Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao treinamento de mesários para as eleições de 2020. Meu nome é Célio Caixeta. Vou apresentar para vocês a nossa brilhante equipe. Célio, sou eu que nos fala, Eliana, Vitor, Felipe, nosso estagiário, Frederico e Maurício. Quem foi incumbido de apresentar o treinamento esse ano sou eu e a gente vai conversar aqui sobre vários aspectos e lembrando que não vai ficar dúvida sobre dúvida porque após essa gravação aqui nós vamos... duas coisas, vamos tirar todas as dúvidas e lembrando que esse vídeo está sendo gravado e vai ser colocado também lá no YouTube, tá? A gente vai colocar no YouTube para caso você queira rever ou alguma dúvida que a gente tenha falado, vocês assistirem novamente, beleza? Beleza? Sem mesário, galera, não há eleição. Parece às vezes que é hipocrisia ou que a gente está falando assim para enaltecer, mas na verdade é para enaltecer mesmo. Sem o mesário a gente não consegue fazer eleição. O mesário é a figura mais importante do processo eleitoral, mais importante, mais do que juiz, mais do que promotor, mais do que cartório eleitoral. Se não tivesse o trabalho heróico de vocês aí a gente não conseguiria fazer as eleições e muitas vezes as pessoas desmerecem a função de mesário. Hoje a gente vive numa democracia, a gente pode escolher quem vai comandar a nossa cidade graças ao mesário, porque sem o mesário diretamente não haveria o processo eleitoral, beleza? A reunião será gravada, né? Quem quiser assistir depois no YouTube. O nosso treinamento, não sei se você já me conhece, né? Agora eu estou entrando em substituição do Guilherme, né? Que a zona de Vianópolis acabou. Então, assim, talvez alguns mesários não me conheçam. Esse é o nosso primeiro contato, tá? Mas eu, particularmente, esse ano eu não optei por slide. Eu acho slide muito cansativo. O slide fica passando, parece que dá meio que um sono na galera, sabe? Então eu vou fazer o treinamento com base no material mesmo que vocês vão trabalhar, né? Aquilo que vai estar na mão de vocês no dia que eu acho que vai ser mais efetivo, tá? Lembrando a vocês que eu não falei muito antes, só falei na carta de votação. Vocês vão ter que acessar também, fazer o curso pelo aplicativo do mesário. Nesse domingo eu vou passar todas as instruções de como fazer esse curso. Você baixa o aplicativo do mesário, 30 minutos você faz o curso e aí você vai salvar essa certidão de conclusão de curso para mandar para mim. Sério, quero mandar, eu estou fazendo aqui durante a palestra e quero mandar agora. Não. Vou repetir. O certificado de trabalho de folgas só será concedido esse ano depois das eleições, tá bom? Primeiro eu vou verificar se vocês compareceram, porque tem gente que não comparece, dá um problemão. Depois eu falo sobre isso. Depois das eleições vocês vão mandar um a um desses certificados e a gente vai mandar a folga do dia da eleição que vocês trabalharam, com muito, muito lamuro aí, né? E a folga do curso que vocês fizeram, que vocês fizeram pelo aplicativo, tá? Que é a forma que eu tenho de controlar, tá bom? Então é isso. Então assim, não, eu já vou falar para vocês. Não me peçam declaração de trabalho agora, porque não dá tempo. Toda vez que você falar comigo, vocês têm que ter noção que a gente tem um universo de 400 mesários, tá bom? Então a declaração de folga não vai ser concedida, só concedida após a eleição, que é o certo. Primeiro eu vou verificar se você trabalhou ou não, né? Na ata lá, para conceder. Só que é o seguinte, após as eleições, na semana seguinte, domingo, até quarta, quinta-feira, eu não vou descansar enquanto eu entregar todas, todas as declarações de trabalho, vocês podem confiar, tá? Vou entregar todas as declarações de trabalho e a declaração do curso para vocês, para vocês tirarem essas ótimas folgas, né? Que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de folga, né? Beleza? Fica combinado. Declaração de folga não vai vir no material. Esse ano a gente vai ter uma mudança de logística. Como a gente não vai se encontrar nesse primeiro momento, todo o material de sessão será entregue na sessão eleitoral. Oi, oi. Hora que vocês... Deixa eu ver aqui. Tá com áudio, gente? Vocês estão me escutando? Deixa eu ver aqui, deixa eu habilitar alguém aqui. Vocês estão me escutando? Leonice, você está me escutando? Leonice? Deixa eu ver quem está com câmera aqui ligada. Vocês estão me escutando, pessoal? Tá normal. Ah, não? Então, beleza. Vamos continuar, desculpa. Então, vamos lá. O que eu estava falando, gente? Para vocês fazerem o curso no aplicativo, esse ano teve essa mudança da forma de receber o auxílio alimentação. Então, como é que vai funcionar? Quem estava cadastrado com o MESAR até o dia 20 de outubro vai receber pelo APP do Banco do Brasil. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu vou tirar e mandar todas as instituições do grupo. Eu já tinha mandado como baixar. Acredito que muita gente já baixou, tá? Como Vianópolis tem o Banco do Brasil, não é muita dificuldade, mas também dá para fazer compras pela essa carteira digital. Ela não tem taxa, não tem tarifé, é ótimo, tá? O prazo para pegar o dinheiro vai começar segunda-feira amanhã e eu vou passar uma contrassenha para vocês. A partir do momento que vocês colocarem essa contrassenha, vocês já vão ter acesso a esse dinheiro. Pegou esse dinheiro? Acabou. Esse dinheiro vai estar na conta de vocês, vocês podem gastar esse dinheiro o dia que vocês quiserem, beleza? O problema é esse prazo aqui, o prazo para colocar a contrassenha, tem esse prazo aqui do dia 9 ao dia 20, tá bom? Mas a gente vai se esforçar, vai dar um suporte para cada um e para ver se todo mundo consegue sacar dinheiro. As pessoas que foram convocadas depois do dia 20 não deu tempo para mandar a informação para o banco, então não é porque a gente gosta mais de uma ou de outra, é porque realmente não teve tempo de mandar, beleza? Vamos falar também aqui com vocês a respeito, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, aqui ó, a respeito do kit de higiene. Todos vocês vão receber um kit de higiene com 12 máscaras, 4 viseiras, esse pacotinho de máscara aqui, cada um vai ter direito a 3, mas eu solicito a todos que levem suas máscaras também, caso as 3 máscaras não sejam suficientes, não esqueçam de levar as viseiras. Eu fiz um vídeo, gente, explicando como, não sei se vocês assistiram, de como instalar essa viseira, beleza galera? E 4 álcool gel desses aqui, ó, vocês vão receber. Então um vai ficar na mesa, o outro vai ficar próximo à urna para o eleitor fazer a higienização e vocês vão ter também, vocês também vão ter esse, esse, eu não consigo galera, não concentra, eu perco, desculpa. O álcool gel, o álcool gel particular do mesário, tá bom? E vocês vão utilizar. Também, gente, a gente vai mandar essas flanelinhas aqui, ó, para vocês irem higienizando a mesa durante o período e vocês vão receber também um álcool 70, um álcool 70 para ir limpando a mesa, beleza? Então são essas as medidas, tem vários vídeos que explicam a questão do distanciamento durante a votação e eu vou explicar para vocês aqui mais para frente, tá? Esse ano vai ter uma diferença. Nos locais de votação haverá dois auxiliares e um administrador de prédio, certo? Nas sessões acima de três, nos locais acima de três sessões, vocês vão precisar de dois auxiliares e um administrador de prédio e nas outras vai ter um auxiliar, nas que tem menos, vai ter um auxiliar e um administrador de prédio, beleza? Então, o que o auxiliar vai fazer? O auxiliar ele vai revezar durante o dia com outro auxiliar para receber as justificativas eleitorais. Mas atenção, esse ano não vai ter justificativa eleitoral dentro da sessão. Por que, Sérgio? Para evitar aglomeração. Todas as justificativas vão ser preenchidas de forma manual pelos auxiliares, dentro do colégio, entendeu? Então, o secretário, que para mim é uma das funções mais importantes, tem que ficar atento na fila para saber se é justificativo e encaminhar essa pessoa para a justificativa. Vai ter um auxiliar na porta, então vocês têm que cobrar isso deles e eu vou fazer o treinamento deles durante a semana, vai ficar na porta controlando o acesso das pessoas, tá? Ele vai controlar quem entra e quem sai e vai exigir duas coisas básicas. A máscara, sem máscara não entra e também vai exigir o documento com foto. Sem documento com foto, nem no local de votação não vai entrar. Enquanto isso, o administrador, enquanto isso o auxiliar vai ficar preenchendo a justificativa, ele pode ficar do lado de fora, pode ficar do lado de dentro, não tem problema. Vai depender, né? Porque tem colégio que tem sombra, tem colégio que não tem. Aí, às vezes, é até melhor ficar dentro do colégio lá, não assombrinha, né? É mais fácil. E aí a gente vai colocar uns cartazes lá, né? Provavelmente, a gente vai colocar um cartaz lá. Se vocês acharem que aquele local não é adequado para fazer justificativo, vocês podem tirar o cartaz e pregam em outro lugar, beleza? E o administrador de prédio, ele é muito importante porque ele vai ajudar a gente a montar a sessão e no dia ele vai dar o passar fora nos eleitores. O que é isso? Ó, votou, vai embora, votou, vai embora, votou, vai embora. Porque não pode ficar no local de votação aglomerando. Local de votação não é lugar de reencontrar amigos, bater papo, é lugar de votar e ir embora, tá? Diante de toda essa situação que a gente tem enfrentado aí, né? Vários candidatos aí estão falecendo. Ontem mesmo faleceu um candidato de Mineiros, vice-prefeito, candidato a vice, tá? Então a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado. Quais são os sérios? Sério, mas assim, vamos lá. Eu posso votar só com título de eleitor? Não pode, gente. Só com título de eleitor não vota. Para votar a pessoa precisa levar a identidade, ou a carteira de motorista ainda que vencida, o passaporte, carteira de trabalho e o e-título, desde que o e-título tenha foto. Tem alguns casos, algumas exceções que a foto não aparece. Mas se tiver biometria é para aparecer. Às vezes você tem que desinstalar e instalar o aplicativo. O e-título, ele é muito bom, gente. Eu não sei se vocês já mexeram no aplicativo. Inclusive, com ele, você consegue consultar locais de votação de outros eleitores. Entendeu? Ele é muito bom. Às vezes o eleitor está perdido ali. Se o auxiliar tiver o e-título, tiver iniciativa, consegue achar, né? E tira essa sobrecarga nossa no dia, que a gente recebe muita, muita, muita ligação. Beleza? Sério, mas é meu pai. Meu pai foi lá votar e eu sou o mesário. Posso liberar? Não pode. Sério, mas tem a foto aqui da pessoa no caderno de votação. Também concordo, concordo demais. Está vendo? Já tem a foto. Para que você documento com foto? Não sou eu que faço as regras, tá? As regras são assim e a gente vai cumprir para não dar problema para o mesário também. Que, pelo amor de Deus, né? O máximo que eu puder proteger o mesário, eu vou proteger que vocês são nossos heróis. Horário de votação. Então, vocês sabem que a gente teve uma mudança, abaixou uma hora do início do horário de votação, que vai ser das sete às dez da manhã, certo? O que isso significa? Significa que se antes vocês chegavam sete, agora vocês vão ter que chegar seis horas da manhã. Infelizmente, tá? Mas é em prol da democracia e vocês vão ter que acordar mais cedo. Eu vou acordar quatro da manhã no dia, né? Para deixar tudo organizado aqui, tá? A montagem de sessão vai ser feita pela equipe do cartório eleitoral. Quando vocês chegarem lá na sessão de votação, é só sentar e trabalhar, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é colocar a urna na tomada e prender os carros. Fora isso, é descer o corrente e trabalhar, tá? Muita gente, às vezes, é novata e acha que é difícil, mas o trabalho não é difícil. Às vezes, você se embanana no começo, mas depois vocês vão ver que vai fluir bem tranquilamente. Eu vou explicar para vocês como funciona o fluxo de votação. Não confunda, gente, prioridade. Nesse período das sete às dez da manhã, os eleitores com prioridade, deficiência, idosos, eles têm essa prioridade para votar. Mas se aparecer um eleitor lá de 18 anos e quiser votar, ele pode? Pode, mas ele vai ter que esperar todos aqueles que têm prioridade para votar primeiro. É diferente da prioridade, isso que eu queria explicar para vocês. É diferente da prioridade do dia da eleição. Durante a votação, as pessoas também têm prioridade, só que a prioridade você tem que ir revezando, né? Vai dois prioritários, um sem ser prioritário. Mas nesse horário, não. Nesse horário aqui, para votar, a pessoa tem que esperar todos votarem, tá? Todos dessa faixa etária para evitar o risco. Não se preocupem, não vai ter aquela aglomeração que aconteceu nas eleições gerais. Por quê? Nas eleições gerais eram seis cargos, tinha biometria e realmente a biometria, embora ela garanta segurança, ela demora, ela atrasa a votação. Nessa eleição vai ser só voto para vereador e para prefeito. Isso vai facilitar bastante, porque o vereador são cinco números, o prefeito dois. O eleitor já vai levar a colinha dele, pode levar a colinha. E não vai ter a biometria, que realmente a biometria atrasa muito a votação. Então, eu acredito que vai fluir bem os trabalhos. Em regra, o eleitor não demora nem 30 segundos para votar, de 30 segundos a 45 segundos, normalmente, né? Tem alguns casos especiais, mas é isso aí. Pode ficar tranquilo que, fora isso, a gente vai fazer todas essas estratégias de verificar a documentação do eleitor antes dele... Oi, oi. Beleza. Certinho? Atenção, gente, a questão das filas. Nas filas vai ter que ter aquele distanciamento mínimo de um metro entre os eleitores e um metro também entre os mesários, entre as mesas. Então, vocês têm que ter uma distância mínima, respeitando o protocolo. Eu vou falar mais para frente também sobre os fiscais, tá? E aí eu vou explicar para você. A função do secretário, gente, é estratégica. O primeiro mesário importante, o segundo mesário, mais o secretário, é quem recebe os eleitores. Se o secretário estiver com preguiça lá, vai encher de eleitor lá, o eleitor fica 20, 30 minutos na fila, na hora que ele chega, ele não está com documento com foto. Por quê? Porque o secretário não foi proativo. Ele tem que ir lá na fila. À medida que as pessoas forem chegando, ele aborda a pessoa e vê se essa pessoa está com documento. Sério, mas já não vai cobrar? Na entrada do local vai, né? Mas você sabe que trabalhar com pessoas é muito complicado. Às vezes a pessoa sai para o banheiro, né? Embora eu quero que tenha esse revezamento do auxiliar de justificativa com o auxiliar de controle de entrada, acontece, né? Então, e outra coisa que acontece também. O cara vai lá, a pessoa entra lá e guarda o documento. Aí já viu, por exemplo, mulher. Tem aquela bolsa gigantesca lá, batom, não sei o que lá, até achar o documento, né? Então, assim, o secretário, ele tem que ir na fila e orientar todos os eleitores para ficar com os documentos em mãos. Para não atrasar o processo de votação, tá? E vai verificando se está com máscara e documentos em mãos. Não precisa do título, precisa do documento com foto, tá? E sempre também, que for possível, o secretário tem que pedir para o eleitor também que está com título nas mãos. Porque muitas vezes a pessoa fica lá um tempão na fila errada. Se ela pessoa tiver, embora não seja obrigatório, se a pessoa tiver com título é mais fácil localizar onde ela está votando, beleza? No material de vocês também, depois eu vou explicar, eu coloco a lista de todos os locais de votação. É uma tradição que a gente já faz. A gente prega no local e no material de vocês já vai vir. O que facilita também na hora de você encaminhar o eleitor para a sessão correspondente, tá? Os administradores e auxiliares também vão ter essa lista, ok? Sério, qual que é a novidade para essa eleição? O que mudou? Em tese, a grande mudança é que não vai ter biometria e que o eleitor agora tem que assinar o caderno de votação. Lembra que na última não precisava assinar o caderno? Só se não fosse reconhecido pela biometria? Então, o que mudou? Basicamente, o eleitor tem que assinar o caderno de votação e ele não vai fazer a biometria. Por isso, que a biometria é como se fosse a assinatura do eleitor. Como ele não vai assinar, ele tem que assinar o caderno de votação. O canhoto, o comprovante de votação, não é obrigatório. Mas se a pessoa quiser, você pode destacar e entregar para ela. E aí você combina lá com o pessoal a dinâmica que vocês vão fazer, beleza? Então, eu vou explicar para vocês a dinâmica do fluxo de votação. O eleitor vai chegar no local de votação. Quando ele chegar lá no local de votação, o auxiliar vai verificar se ele está com máscara e identidade. Se ele tiver um documento com foto, ele vai entrar no local e ele vai procurar a sessão dele. O administrador de prédio tem essas funções de ajudar o eleitor a achar o local. A gente vai colocar setas indicativas, mas locais maiores, o pessoal às vezes se perde um pouco dentro do local. Entrou, ele chegou na sessão, o auxiliar vai verificar de novo se ele está com documento com foto e o título, se ele tiver. E manda a pessoa entrar, beleza? O eleitor vai mostrar o documento, se precisar baixar a máscara, baixa ou deixa o documento em cima da mesa. O que vai ter que rolar dessa vez, que eu entendi, é o seguinte. Você vai pegar, pela dinâmica, o segundo mesário vai achar o nome da pessoa no caderno de votação, certo? Joga o caderno de votação para a pessoa assinar, a pessoa assina, então a higiene do primeiro, do segundo mesário vai ter que ser maior, toda hora ele fica limpando a mão. Põe o caderno de votação, a pessoa assina, ele destaca o comprovante. Lembra que o comprovante era no final, agora é no começo. Ele assina o caderno de votação e recebe o comprovante para votar, certo? Beleza? E se ele não votar? Se ele não votar, ele tem que devolver o comprovante, ou se ele for embora sem votar, problema dele, não estresse com isso não, tá bom? Então ele vai assinar, pegar o comprovante, você vai marcar um X ou colocar essa régua aqui, também que ajuda muito. Pode fazer os dois, né? Para evitar do eleitor assinar no lugar errado. Acontece? Praticamente em 100% das sessões isso acontece, então o segundo mesário tem que ter muita atenção para isso que não acontecia. O pessoal põe setinha, liga, não tem problema, gente. Assinou no lugar errado, joga uma setinha lá e segura na mão de Deus e vai, certo? Não vamos ligar para o cartório por conta de coisa pouca, não. Ah, a pessoa assinou no lugar errado, o que eu faço, tá bom? Nós temos mais 10 minutinhos de reunião e depois a gente vai mandar outro link, tá bom? E aí? Aí, aconteceu. Você identificou o eleitor, passa, o eleitor assinou e ganhou o câmbio de votação. O segundo mesário vai passar o caderno para o primeiro mesário. Antes era o documento, vocês lembram? A mudança é essa, agora vai passar o caderno com o xizinho lá e o primeiro mesário vai falar assim, presidente, 130, 568, 950, 230. E aí, ele vai pegar o documento dele, né? Apareceu o nome do eleitor lá no terminal do presidente, aperta confirma e ele vai votar. Vota, depois que ele votar, higieniza as mãos, pega o documento dele. O interessante que eu estou sugerindo é sugestão, é pedir para tanto o documento quanto a identidade, quanto o celular, ficar em cima da mesa. Vocês podem levar uma caixinha de sapatos, vocês puderem aí, porque não vai dar tempo de preparar 91 caixas de sapatos, impossível. E aí vocês podem colocar nessa caixinha para depois devolver para o eleitor no final da votação, para evitar do cara ficar fazendo selfie, tirar foto, porque se ele fizer isso, vai ter que chamar a polícia, porque é crime, tá? Chama que é violação do sigilo do voto, ou tumulto aos trabalhos eleitorais. Num desse, a gente vai ter que enquadrar o eleitor, tá? Para evitar esse tipo de tumulto na sessão, beleza? E aí você registra isso na área. Mais para frente eu vou falar, certo? Máscara e viseira, os mensagens vão ter que usar, né, gente? Vamos tentar aí usar o máximo possível. Com relação aos fiscais, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vocês sabem que o fiscal geralmente não fica de problema, né? No dia da votação. Eu fiz uma orientação para os fiscais aqui, inclusive vou até mandar no grupo, tá? Mais para frente eu vou falar para vocês aqui. É orientação para os fiscais, que vocês vão ler em voz alta, explicando a função deles. Porque o fiscal, ele tem um entendimento equivocado, achando que ele é autoridade da sessão. Ele não é autoridade da sessão, autoridade é o presidente. Inclusive, presidente, eu queria que você tivesse muito bom senso no sentido de revezar as funções. Por exemplo, você está vendo ali que a pessoa está em pé, está cansada, você pode dar uma revezada. Às vezes, você pode aproveitar aquele mesário numa função melhor, por exemplo. Às vezes, o segundo mesário não enxerga nada, tem uma visão muito ruim. Aproveita ele como secretário, entendeu? Você vai, ou às vezes o secretário tem problema no joelho e não consegue ficar em pé o dia inteiro. Essas funções ali, fora do presidente, vocês podem revezar. E o presidente também, é quando ele sair para o almoço, tem que revezar. O almoço, vocês têm que sair de dois em dois, dois por vez no máximo. Tem gente que sai um de cada vez e tem gente que sai duas, dois vezes. E é uma hora e meia no máximo, gente. E volta para não acumular o serviço. Porque se acumular o serviço, dá fila, dá aglomeração. E aí, vocês já viram, beleza? Como eu expliquei para vocês, após a votação, esse roteiro aqui eu já mandei no grupo, tá? Se vocês quiserem, eu mando de novo. É bom ler eles, que vocês já ficam antenados. O eleitor, após a votação, tem que sair do local. A gente vai pregar cartazes nesse sentido, tá? Tem uma opção, gente, também, que é muito proativa, de colocar cadeira dentro da sessão. Para enquanto o eleitor vota, o outro espera. Eu acho que, no máximo, se não confunde, mistura documento. Isso aí, se a equipe for boa, se a galerinha for bem dinâmica, dá para fazer. Se não, esquece, tá? Então, se identificou o eleitor, ele está votando. Enquanto isso, já identificou o outro eleitor, ele fica sentado esperando só para ir lá votar. Beleza? Sessões. Em Vianópolis, a gente só agregou de Caraíba. O que é agregado? É a sessão que funciona junto, né? São duas sessões que funcionam na mesma urna. Aí, no caso, só foi Caraíba. Vocês sabem, atenção, é uma coisa que vocês têm que entender, que como essa Vianópolis foi extinta, a maioria dos títulos de eleitores está com a numeração da sessão antiga, certo? Eu vou mandar a lista de locais de votação para vocês também. Por isso, eu coloco a numeração antiga primeiro e a numeração nova depois. Mas, para todos os efeitos, o que vale é a numeração nova. Por que a etiqueta fica com a numeração antiga? Para evitar que o eleitor falasse, ó, a minha sessão é a 1, não a 83. Na verdade, a sessão dele é 83, tá bom? Inclusive, para encerrar a urna, vocês vão colocar o código 0083. Mais tarde eu vou falar isso, tá bom? Então, tanto na etiqueta da sessão quanto na relação de locais, eu coloco os dois números entre parênteses, entendeu? Para evitar confusão no dia. Na passada não teve, eu fiz desse jeito, foi legal. Eu acho que vocês lembram. Toda vez vocês vão ver assim, a primeira sessão é a antiga e a outra é a nova. Então, tanto em Vianópolis quanto em São Miguel tem essa questão, tá bom? Eleitor receber ajuda. Pensa na confusão. Essa é a confusão que sempre acontece. A ajuda, gente, só pode receber ajuda para votar quando a pessoa tiver alguma deficiência ou mobilidade reduzida, tá? Se a pessoa tiver deficiência ou mobilidade reduzida, que dificulte o exercício do voto, ela pode receber ajuda. Agora, o que acontece mais? É eleitor analfabeto, é eleitor mais idoso que não tem dificuldade, é eleitor que está ali, fala que não está enxergando, o candidato não aparece. Então, gente, essas pessoas não podem receber ajuda. É pessoa que tem deficiência de mobilidade, tá? Deficiência é mobilidade reduzida. Fadeirante, cego, né? Às vezes, se tiver um idoso que você vê que ele é cego, às vezes ele pode receber ajuda. E a ajuda não pode vir de fiscal de partido, não pode vir de mesário, tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso aí. E quando ele receber essa ajuda, vocês vão ter que registrar na ata. Acontece muito. Existe uma lenda urbana muito grande que diz que a pessoa que não votar perde a aposentadoria. Não existe isso. A pessoa que não votar não perde a aposentadoria. Você acalma a pessoa. Na pior das hipóteses, ela pode pedir pelo WhatsApp, que a gente atende agora pelo WhatsApp, a gente manda a multa para o WhatsApp, para ela paga e a gente dá baixa. R$ 3,51, gente. Então, o mesário, o presidente, tem que ter essa capacidade de conciliar os conflitos durante o dia e ir acalmando os eleitores. Principalmente porque a gente está vivenciando a eleição municipal. Certo, gente? Então, fiquem muito atentos a essa questão, que é uma coisa que incomoda muito no dia e essas lendas urbanas são terríveis. E eu estou preparado aqui para responder todas elas. A gente tem um canal no YouTube com várias sugestões que a gente criou por conta dessa questão da pandemia para esclarecer a questão do voto. O eleitor não está no caderno de votação, presidente. Aí é outro problema. O caderno de votação, gente, ele tem uma lista no final. Quem está com... Não sei se vocês sabem. Quem está com o título cancelado, ele vai para o final do caderno de votação. É aqui, ó. Se ele não estiver aqui, você procura aqui, ó. Vai estar aqui. Certo? O problema é que esse caderno de votação, ele só pega os eleitores de... de outubro de 2018 para cá. Para trás ele não relaciona, tá? Acho que o TSE quis economizar com pressão. Eu não sei por quê. Mas não se preocupe, porque como a gente gosta muito de vocês e a gente quer que o trabalho seja executado da melhor forma, a gente imprimiu e vai em todas as sessões colocar a lista completa dos cancelados. Sério. Procurei no caderno, não achei. Procurei no final do caderno, não achei. Procurei nessa lista aqui. Cara, o eleitor não está lá. O que você faz? Para acalmar o eleitor, você tenta digitar o número do título dele. Se habilitar para votar, ele pode votar mesmo, mesmo, não estando no caderno de votação. Sério. Você já viu isso acontecer? Nunca vi. Nunca vi. Só se for falha de impressão no caderno. Por exemplo, o caderno está faltando página. Mas aqui a gente conferiu todos os cadernos e todos os cadernos estão com todas as páginas. Eu nunca vi. Pode existir? É igual o saci, né? A gente sabe que todo mundo fala que existe, mas a gente nunca viu. Tá? Beleza? Justificativas. Você lembra que eu falei para vocês? Prestem muito atenção. Quem vai fazer o justificativo é auxiliar. Não é para vocês fazerem justificativa para não sobrecarregar vocês. Essa pessoa vai estar lá por conta. Por conta de preencher essas justificativas. E não é muita coisa. Eu fiz um levantamento aqui, em média, nas eleições municipais, tem 35, 37. Então o cara vai ficar lá o dia todo, mas ele vai preencher 30 e poucos justificativos ou ele pode, se tiver muito aglomerado, ele pede até para o próprio eleitor preencher a justificativa eleitoral. Beleza? Então o serviço a menos que eu estou dando para vocês em razão de todas essas questões. Transporte. Isso aí é importante. Quem cuida aqui da questão do transporte é o Frederico. Essas demandas sobre transporte vocês vão tratar com ele. Depois a gente passa o contato para essas questões. Como funciona? Para Caraíba e Ponte Funda vai ter um Havan que já vai trazer o Wagner, que ele é o nosso técnico de urna. Nos locais de votação, a gente vai ter a Carla, a Dini e o João. São técnicos de urna também. Se a pessoa tiver um crachá do técnico de urna lá, você recebe ele muito bem porque ele está ali para te auxiliar. Se você quiser que ele te ajude a ligar porque ele tem a chave, ajuda a encerrar, ele pode te ajudar tranquilo porque são pessoas preparadas e foram treinadas para isso. A Dini, a Carla e o João dos Correios. Não sei se você conhece. Esses três. E o Wagner, que é irmão da Carla, vai ficar lá em Caraíba e Ponte Funda. Tá bom? Para vocês voltarem, o Mesar vai ter que trazer a urna. Certo? Darei duas opções para...